Alô pessoal da Rádio 100 Jogos Sinuca, estourada em todo o Brasil, estamos aqui novamente no Camp Nou da Sinuca Brasileira, Jabas do Sul versus Cobrinha, quem faz 15 vitórias primeiro no jogo de bolinho, leva pra casa 10 mil reais, tranquilo? O placar atualmente 4, 4 para o Jarbas do Sul, 2 para o Cobrinha. Estamos aqui na segunda-feira logo após o Mega Event Sinuquinha do Camp Nou, junho 2017, Jabas do Sul versus Cobrinha na mesa, quem faz 15 vitórias primeiro, vence o desafio, jogo de bolinho, Cobrinha versus Jabas do Sul. Mesa muito grande, nem sempre as bolas caem pessoal. Mesa dura! Vai lá, Cobra d'água! Não caiu a bola de Cobra d'água! Gente, falar a verdade é preciso. O nível do jogo do Cobrinha, se não fechar essa partida, não sei o que você, seguidor da rádio, vai falar. O que eu tô falando pra você garanto que nem um dos jogadores estão vindo, nem Jabas e nem Cobrinha. Eu sempre falo bem perto do microfone do alto-falante aqui do celular. E ao que tu dedica, vamos ver. Não venceu, não fechou a parada o Cobrinha. Tinha a obrigação de trancar no nível do Cobrinha, né? É o que eu penso. O Jarbas do Sul aplicou uma defesa. Tem quatro partidos o Jarbas do Sul. Tem dois o Cobrinha. Não tá na boca a bola. Não matou a bola, o Jarbas do Sul deu sorte e defendeu. Pelo ângulo, pessoal, não sei se cai. Vamos ver. Vamos ver. A mesa é muito grande, não deu conta de defender. Na bola, Cobrinha vai pra batida Jarbas do Sul. Vamos ver no que dá. Venceu o Jarbas do Sul. Placa 5 a 2. 15, primeiro, leva o dinheiro. Quem fizer 15 vitórias primeiro, leva os 10 mil Jarbas do Sul versus Cobrinha. Quase deu branca do Cobrinha. Que número 3 a 2 a 1-0 ontem. O Jarbas do Sul ocorrega a bola. Bem, beleza, o E aí, assim, aqui, ó, como é que faz? Olha essas tabelas aqui, tá gostado, 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 tá gostado Tá gostado, tá gostado Olha o João Paulo, olha o João Paulo, aqui é o que eu vou descer e bora pra coelhar, gente. Aqui eu vou embora, a gente tá com essas coisas aí, tá? Matou a bola, Chabas do Sul. Olha o João, gente, alivinha, creio, 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 creio. Eu acho que fico, a pode ser. Vai, vai, tem com o relato. Tem aqui que eu vejo o relato. Ai, que custa. Verão, vai, vai. Eu vejo que a gente chama de Rádio. Vai, vai. Vai, vai. Levo ele, não? Lembra? Ele tem 20 mil para ir nos carros. Jogo bastante acerrado. Jogos do Sul vs Cobrinha. Quem faz 15 vitórias, primeiro, vence o desafio. Um show de defesas na última bola. Na última bola de Jarbas do Sul e Cobrinha. O pessoal da Rádio São Vicente Jogos Nuca está acostumado a ver Jarbas do Sul e Cobrinha jogando jogo de pá ímpar. Agora estão jogando jogo de bolinho. Aqui na série, quem faz 15, primeiro, leva 10 mil reais. Nossa Senhora! Gente, mesa grande. A defesa é a distância. Por isso que eles estão aí nessa estacada. Você vai entender. Defesa em cima de defesa. Nossa Senhora! Passou a bola aqui no canto Cobrinha e quase cai no canto do outro lado da mesa. Mas não caiu. E chega o jogo. Jarbas preferiu a defesa. Vamos ver. Venceu Cobrinha. Placar 5, Jarbas. 3, Cobra d'água. Voltamos a qualquer momento. Tamo juntos! Vamos juntos! Tchau!